Olá, boa noite para você em casa. Em meio aos debates sobre a promulgação da PEC dos Precatórios, o Senado tenta sem sucesso discutir o projeto da reforma tributária e a desoneração da folha de pagamentos. Esse é um dos destaques do Jornal do Estado, que começa agora. Para você em casa, seja muito bem-vindo a essa edição do Jornal do Estado. Atenção jangadeiros que trabalham na Orla de Maceió. O prazo para regularização das embarcações vai até a próxima sexta-feira, dia 10. Na praia da Pajussara, as jangadas estão por todas as partes, de todas as cores e tamanhos. Elas chamam a atenção dos turistas. A Patrícia, por exemplo, está em Maceió pela segunda vez e estava contando os dias para chegar no momento do passeio de jangada na capital alagoana. Estive aqui há 10 anos atrás, eu já havia feito esse passeio, achei muito interessante e eu acho que é uma maneira muito boa de você conhecer a Orla de Maceió, que é muito linda. Minha jangada vai sair para o mar, vou trabalhar. Essa é a rotina de dezenas de maceioenses. É que a jangada faz parte da geração de emprego e renda para muitos moradores da capital. Esse jangadeiro fala da importância da jangada para a sua vida. Já são mais de 35 anos trabalhando no mar de Maceió. Representa tudo, amigo. Minha vida, meu trabalho, a minha renda de trabalho, a criação, que eu estou com meus netos. É uma ajuda incrível. Ele é um dos jangadeiros que precisam renovar a autorização desse tipo de atividade na capital. Todas as praias que tem passeio, tudo é organizado. Então vamos organizar o da gente, porque esse aqui é o primeiro passeio que existe. É o da Praia da Pajussara. Segundo vem os outros. Atualmente, Maceió tem 185 jangadeiros cadastrados no controle de delegações da SMTT. Esses profissionais precisam renovar a autorização para trabalhar com jangada na capital. Novas pessoas que queiram também fazer parte do setor precisam fazer o cadastro. É um procedimento anual, é um procedimento obrigatório. Eles precisam comparecer na coluna dos pescadores, até a próxima sexta-feira, dia 10, munidos das documentações RG e CPF, comprovante de residência atualizado, a carteira de registro que é emitida na capitania dos portos, na da Concha Estadual e Federal. Pois é, e agora a gente vai ver o que abre e o que fecha amanhã. No feriado de Nossa Senhora de Imaculada Conceição, O centro de Maceió vai funcionar normalmente, assim como os shoppings e as redes de supermercados. O Sindicato dos Bancários de Alagoas divulgou uma nota informando que os bancos em Maceió, Palmeira dos Índios e Penedo não vão funcionar. Porém, as agências em Arapiraca e Batalha abrem normalmente, porque nessas cidades não é feriado. Olha só, no meio de tantas notícias, tem uma que é bem especial. Sabia que a Vivo tem a maior cobertura móvel do Nordeste, sabia disso? É isso mesmo, a maior cobertura móvel do Nordeste é você bem de Vivo, é você bem de Sinal. Olha só. Gente, seja no Sertão, no Agreste ou na capital, aqui no Nordeste é assim. Se você está bem de internet para jogar, bem de Sinal em todo canto e bem de cobertura desse jeito, você está bem de Vivo, a maior cobertura móvel do Nordeste. Pois é, viu só, com Vivo você está sempre bem de Sinal para não travar na reunião, poder postar as suas fotos e vídeos, jogar com seus amigos e fazer aquela resenha boa. Seja no Sertão, no Agreste ou na capital, você está sempre bem de Vivo. Além da maior cobertura móvel de todo o Nordeste, você ainda pode ter a sua ultra velocidade, a qualidade de conexão e estabilidade de Vivo Fibra. O Nordeste está bem demais de Vivo. Faça agora o seu plano em vivo.com.br. É você bem de Vivo sempre. O Jornal do Estado vai a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta ainda com mais notícias. Aqui, fica ligado. Muito bem, já estamos de volta para falar que a Rede Municipal de Ensino iniciou nesta quinta-feira a pré-matrícula para alunos novos. O Adson Correia vai trazer essas informações. Quando a gente fala de educação é coisa boa, né? Agora a gente vai falar sobre a pré-matrícula para os estudantes da Rede Municipal de Ensino. A meu lado está o secretário Helder Maia, que vai trazer detalhes de como vai funcionar essa pré-matrícula. A partir do dia 9 até o dia 19 deste mês, o mês de dezembro, é o período que nós abrimos para a realização da pré-matrícula dos novatos. Atenção, somente para os novatos. Quem são os novatos? Aqueles que não têm hoje matrícula, não têm vínculo junto à Rede Municipal de Ensino de Maceió. Que vieram de outras cidades vizinhas ou de outras cidades de outros estados, ou estavam na rede privada e agora se interessam em migrar para a rede pública. Então, do dia 9 ao dia 19, basta entrar no site da Prefeitura, clicar na aba pré-matrícula, preenche lá todos os campos, nome do responsável, CPF, RG, o local de residência e a possibilidade de três escolas em três regiões diferentes da cidade. Por quê? Pode ser que naquela escola não tenha vaga, tem outra. Então, daí, nós criarmos sempre três possibilidades para que ele possa efetuar sua matrícula. Lá no dia 24 de janeiro será divulgado o resultado dessa pré-matrícula. Por isso que o nome é pré-matrícula, porque ela se consolida lá no resultado do dia 24. Aí sim, os pais se dirigirão às escolas e unidades de ensino para apresentar os documentos físicos impressos, como RG, comprovando de residência e demais informações que solicita o site. Secretário, uma dúvida para o pessoal de casa. Vale para toda a rede municipal essa pré-matrícula ou ação pré-matrícula fundamental? Não, para todas as modalidades disponíveis no ensino da rede pública de Maceió. Desde o bebê que entra na pré-escola e na creche, até os jovens, idosos e adultos que estão matriculados na IJAI, que é a educação de jovens, adultos e idosos, passando por todos os anos do ensino fundamental. Então, portanto, para todas as modalidades que nós ofertamos regularmente. Aquelas famílias que não dispõem de acesso à internet, que têm dificuldade para acessar a internet, tem um número embaixo na tela de vocês aparecendo. Aí sim, pode-se dirigir à Secretaria Municipal de Educação, dá uma ligadinha antes, tenta resolver por telefone que esse número que aparece, caso não seja possível, dá um pulinho lá na cambona, na sede da Secretaria Municipal de Educação, que a gente vai agilizar e vai realizar essa pré-matrícula. Não perca esse prazo, que inicia no dia 9 e vai até o dia 19 de dezembro, para os novos alunos da rede municipal de ensino. Muito bem, não perca o prazo, hein? Atenção, assista agora um recado que um dos nossos clientes da Nacional G3 preparou para você aí de casa, veja. Oi, sou a Luzilene. Estava com a dívida de R$ 14 mil no banco. Quando eu vi a propaganda da Nacional G3, entrei em contato com eles e eles rapidinho me atenderam e explicou sobre o contrato. Eles me enviaram, eu assinei, enviei para eles e é tudo ok. E aí eu tive a economia de 80% e hoje em dia eu estou com o carro quitado. Eu consegui e eu indico a Nacional G3 para quem tiver com dívida entrar em contato com ela, que é muito bom. Pois é, você não vai perder tempo, né? Porque se você tem dificuldades para pagar o seu veículo, se você não consegue pagar o seu cartão porque está estourado, isso vai virando uma bola de neve. Saiba que a Nacional G3, ela vai negociar a sua dívida oferecendo as melhores soluções do mercado para você. A Nacional G3, ela não cobra valores à vista. Ela tem atendimento presencial, assistência jurídica, quitação antecipada, tem descontos na quitação, com experiência de mais de 10 anos estando presente nas maiores cidades de todo o Brasil e realizando mais de 120 mil atendimentos por ano. A Nacional G3 você encontra nas redes sociais, o que é muito fácil. Agora, se eu fosse você, eu ligava agora. 0800-888-3211. Está aqui o telefone para você conversar com a nossa equipe e resolver aquele seu problema. Está pensando em devolver o carro para o banco? Está fazendo aquela bola de neve? Você sabe, a partir de agora, que a Nacional G3 tem uma oferta super importante para te ajudar nessa. Beleza? Bom, com essa boa notícia, o Jornal do Estado vai ficando por aqui. Hoje estamos um pouco mais compactos, mas amanhã voltaremos com a nossa edição normal. A todos uma excelente noite de terça-feira, um bom descanso e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri